A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A NOSSA PROPOSTA É O SAMBA NA SUA CULTURA E NA SUA PLANITUDE Mas pra um compositor ter músicas gravadas com Zeca Pagodinho e Betty Carvalho Já é alguma coisa Gravar com Zeca Pagodinho, com Martinho da Vila, com Betty Carvalho é luxo Todos os grandes compositores sonham com esse ápice Mas é como eu já disse Produzir boas músicas É mais difícil do que gravar com grandes nomes Que automaticamente Quando você começa a produzir boas músicas Você consegue chegar aos grandes nomes Porque Eles são exigentes O mercado de samba É exigente Porque quem curte samba Gosta de uma grande melodia Uma grande letra Um grande tema Uma grande sacação Dos gêneros brasileiros Que eu penso Que mais exige de poesia De harmonia e melodia É o samba É... Eu conheci o Toninho Com os sucessos que ele Que ele colocou na voz do Zeca Do Martinho E aí depois com as composições dele Ele mesmo cantando E aí eu tive várias surpresas A primeira é que ele tem uma voz Um timbre de voz muito... É... Muito forte, né? Ele imprime uma marca Tem uma voz forte E eu acho que uma voz forte Ela valoriza qualquer samba Só que os sambas que o Toninho faz Não são qualquer samba, né? É um compositor muito... Eu acho que com um ouvido Muito bom, assim... Porque o... A obra do... 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 Do Toninho hoje Eu vejo ela na boca das pessoas E ele conseguiu Pelo menos aos meus olhos Ele conseguiu Fazer dois sucessos Colocar dois sucessos Colocar dois sucessos Na boca do povo É... Sem rádio Sem televisão Sem estar... É... É... Sem precisar de um medalhão Como é o Martinho Como é o Zeca Sabe? Assim... E a gente hoje vê Tanta gente reclamando de tudo Reclamando que não aparece na TV Que não aparece no rádio Reclamando de Jabá Reclamando de um montão de coisas E aí quando você vê um... Um fenômeno desse Isso pra mim é um fenômeno Você chegar em qualquer roda de samba E você puxa O samba mais recente dele Que é o Se Afila Andar Quem é que não sabe cantar esse samba, gente? E como é que as pessoas aprendem? Eu acho que aprendem porque é bom E vai ouvindo boca a boca E vai passando Isso é um compositor popular Eu acho que isso é uma característica forte Do compositor popular Então pra gravar com o Zeca Pagodinho Com o Martinho Com a Teresa Cristina Gravar com o Moisés Marques Que são artistas também emergentes Tem que ser bom de caneta E tem que mandar coisa boa Porque eles também fazem Então se você não mandar coisa boa Você não entra no disco A obra dele, ela é popular Não é só porque teve o alento De uma divulgação De uma mídia bem elaborada É popular porque ela corre de boca a boca Com uma facilidade Que só as coisas boas se propagam Então assim, é uma coisa que me emociona muito Eu lembro ele chegando no Carioca da Gema Logo assim que ele tinha feito Morro dos prazeres que você me dá Ele tinha feito uma música há pouquíssimo tempo E assim, ele cantou a primeira vez Na segunda vez já todo mundo cantando com ele É como se... E você aprende na hora e quer cantar também Uma letra que você quer aprender logo Pra cantar logo junto com ele Gente, eu sou suspeitíssima pra falar do Toninho Porque antes de mais nada É um dos meus grandes amigos E é uma referência pra gente que vem de Minas Embora Toninho more no Rio há muitos anos Mineiro, como um bom mineiro Tá sempre lá também na nossa terra E Toninho, de uma certa forma Abriu muitos espaços, né? Pra que uma outra geração pudesse Alcançar também Lugares como o Rio, né? E, poxa Desde o meu primeiro trabalho Eu sempre busquei referências nele Gravei sambas dele E... Mais que natural eu estar aqui hoje Pra poder comemorar, né? Com toda honra Com tudo que ele merece O aniversário Dessa pessoa que é tão importante pra gente Tão importante pra cena do samba Tão importante pra música mineira E, poxa Aqui fica o meu sincero carinho Meu abraço pra esse amigo Que ele possa comemorar muitos e muitos aniversários E que cada vez mais Ele nos brinde aí Com músicas maravilhosas Porque isso ele entende E sabe fazer muito bem Ele foi devagarzinho Como eu falei pra você Como mineiro Foi comendo pedras berolas Chegou no ponto Que dominou todo mundo E foi dominando Foi dominando Hoje ele é o Toninho Que sempre deveria ser Agora falando de hoje Comemorando o aniversário Aqui no Clube Renascença Já virou casa também, né? Como é que é isso pra você? Renascença A gente marcou aqui Nós ficamos na nossa estaca Como reduto de firmação Reduto de resistência do samba Como foi o Cacique de Ramos Na década de 80 O Renascença hoje Representa todo aquele movimento De Zeca Pagodinho Que o Zeca começou Arlindo Aragão Alguém Gueneto Todo o futebol Toda aquela gama de artistas Que fizeram do Cacique de Ramos A sua página A sua história O Clube da Esquina Em Minas Gerais, né? Teve os seus momentos A bossa nova em Ipanema Hoje o samba Ele está fragmentado Em todos os lugares do Rio Mas principalmente no Renascença Agora falando da explosão na internet Em outros lugares Muitas vezes eu fui até Chamado de rei das rodas É... Que que é? A rua de festa Mas na verdade O único veículo que eu tenho Para levar a minha arte São os microfones das rodas Entendeu? Então... A internet É um advento É um... É um... É uma ferramenta Que todo mundo utiliza É a questão De democratizar A comunicação Mas... Nosso samba Ainda é muito prejudicado Nosso samba Ainda é visto Como música de churrasco De final de semana Se você procurar nas rádios No Brasil inteiro A maioria das rádios Tem um programa de duas horas Sábado e domingo Mas o samba mesmo Legal, legal, legal Toca muito raramente Na sua programação de grade Então o sambista Está sempre desprestigiado Mas a gente não se cansa A gente não reclama A gente simplesmente faz o samba A nossa profissão Mas antes de mais nada Uma grande diversão E agora como é que é Você está lançando o CD Com todas as músicas Que são suas composições Como é que é isso Para você também? É mais uma luta Gravar disco Se você vai gravar um rock Você coloca uma guitarra Duas guitarras Uma solando Uma fazendo um par Centro Uma bateria, um teclado Não sei o que E já foi Samba, meu amigo Só o coro De um disco de samba São oito pessoas Só o coro Só o coral É um disco caro Para se fazer Samba é caro E nós não temos apoio De ninguém Entendeu? Não tem apoio de ninguém E pagamos impostos Como todas as pessoas E na hora da portaria Tem o incentivo Para os estudantes Tem o incentivo Para a terceira idade Todo artista Passa por isso Mas a gente tem que pagar isso Que o governo Não dá incentivo nenhum Para a gente Mas a gente não tem Que reclamar A gente tem que trabalhar E olhar para frente O Brasil Ele tem um potencial Muito grande E a nossa cultura É de resistência Isso aí Obrigado Boa sorte Bom show E feliz aniversário Obrigado gente Obrigado pela presença de vocês Fico até emocionado Dizer que Onde eu estou Vocês estão Então continue Valeu Tchau 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 Tchau